Olha o horticum aqui pessoal, olha o tanto de frutos, esses já estão bem grandes, mês que vem é o mês de eles estarem maduros, a quaresma, deixa eu ver aqui quantos horticum tem, quatro, aqui esse aqui também, um, dois, três, quatro, cinco, esta menor, esse pé aqui, esses pés aqui quebrou, o vento quebrou, seis, sete, ó, esse aqui já não está tão bonito, aqui ó, oito, nove, dez, está baixinho no chão aqui, dez frutos, onze, isso aqui quando começar a madurar, doze, o povão avaça pra cima né, quem gosta, olha o gado aí de novo, eles tem mais ali, contei onze, onze horticum, e agora, eu acho que é só esse mesmo, olha o horticum nesse pezinho ali ó, e aí